Aperta, solta, solta. 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 Melhorou? Não. Hora de sincronizar a massagem cardíaca. Vamos lá? Como é que vai? Petinho, petinho. Esqueceu? Petinho, petinho, desce dois dedinhos Um, dois, três e aperta, solta, solta 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 RN voltou, parou com pressão Mas aí não pode esquecer Aperta, solta, solta Porque ele ainda está hipoativo e bradicado O que é que a gente tem que fazer? Adrenalina Só que lembrando Quando a gente começa a comprimir o RN É hora de fazer Aperteve aérea avançada Pega ali o tubo Por favor Acho que é um tubo aí E aí